Alô amigos e amigas do YouTube, vamos continuar o nosso tutorial da morsa feita no Solidworks. Vamos fazer agora o parafuso de trava e na sequência o manípulo. Lembrando que este desenho em PDF se encontra no meu canal, é só vocês entrarem no meu canal, vocês vão achar o arquivo para baixar da morsa feita em Solidworks. Vamos para o Solid. Eu vou começar um desenho novo, clicar em novo, clicar em peça, clicar ok. Eu vou fazer um esboço, vou clicar em esboço e clicar em esboço novamente. Vou clicar no plano frontal, vou pegar comando linha, vou desenhar uma linha iniciando na origem do Solid. Vou subir, a linha está vertical, vou chegar perto do que eu quero, é mais ou menos 12. Aqui está bom, vou dar dois cliques para encerrar a linha. Vou trazer esta linha na tela, vamos aumentar o zoom. Vou dar dois cliques com o rolete do Mose. Pronto, está aí. Continuo no comando linha, vou fazer linha. Vou pegar a origem de novo, sair para o lado. Aqui é 2, mais ou menos 2 está bom. Vamos clicar, está horizontal, vamos subir. Aqui é 2 também, está vertical, vou clicar. Vamos para o lado, aqui é 1, está horizontal, vou clicar. Aqui é 6, vertical, está vertical, não está inclinada, vou clicar. Vou para o lado, aqui é 2, está horizontal, vou clicar, ok. Vou subir, está vertical, vou clicar, ok. Dois cliques, fecho a linha. Vou fechar o comando linha. Vou pegar arco 3 pontos, clicar aqui. Vim para a tela, primeiro ponto é no final da linha. Segundo ponto no final da outra linha, só clicar. E o terceiro ponto, vamos mais ou menos fazer o arco aqui e clicar aqui. Fechar o comando arco. Agora vamos dimensionar o nosso desenho. Vou dar um clique na tela para tirar alguma seleção que exista. Se eu for pegar o comando direto, é capaz de já pegar alguma coisa. Vamos clicar na tela. Agora vou pegar dimensão. Vou cotar aqui, este segmento, dar um clique. Sair para o lado, dar outro clique. Aqui é 12.5. E ok. Aqui este segmento, vou sair para baixo, vou clicar. Aqui é 2. E ok. Este segmento até este outro, vou clicar. Clicar um lado, aqui é 3. Clicar ok. Deste segmento até este segmento, o meio, vou clicar aqui. Aqui é 5. E ok. Desta linha até esta linha. Vou para o lado, 2. Ok. Esta linha até esta linha, vou para o lado. Entrar com a medida, 6. Ok. Vou dimensionar o arco. Vou clicar no arco. Ir para fora ou para dentro. Tanto faz. Vou clicar. O arco é 6.25. E ok. Vou alinhar o centro do arco com a linha vertical. Vou fechar o comando dimensão. Ok. Vou clicar no centro do arco. Apertar shift, segurar e clicar na linha. E vou colocar coincidente. E dar ok. Então o nosso desenho está restringido. Eu não preciso colocar esta dimensão. Que ele já subtende aqui na 12.5. Vou encerrar esboço. Vou em recursos. Vou pegar ressalto base revolucionado. Vou dar um clique em qualquer linha do desenho. Ele já faz a revolução. Que é 360. Já está aqui. É só dar ok. Vou dar um clique para tirar a seleção. E vou salvar. Na pasta morsa. Vamos alterar o nome. Parafuso. De. Trava. Salvar. Vamos fazer agora. O rasgo. Para a chave de fenda. Vamos ver no PDF. Nós temos 2 por 2. Vamos voltar ao solid. Eu vou vir aqui em. Vista de sessão. Vou dar um clique. Ele pega aqui para mim. Vamos subir um pouco aqui. Ele está pegando aqui. Plano frontal. Então ele já selecionou o plano que a gente precisa. Poderia inverter. Poderia pegar outro plano. É só clicar e escolher o plano que você quer fazer o desenho. Vamos ficar no frontal. Ok. Eu vou fazer um esboço. Vou pegar o comando esboço. Se eu vier aqui. Eu não consigo clicar nesta face. Porque não existe. É só um plano geral agora de corte. Então eu vou vir aqui na árvore. Ampliar. E vou clicar no plano frontal aqui. Vou vir aqui. Em orientação de vista. Vou clicar aqui em frontal. Ou aqui também. Pode ser. Vamos clicar aqui. Vamos pegar um retângulo. Clicar na seta. Retângulo. Ok. Vamos vir aqui e desenhar o retângulo aqui. Um clique lá. Outro clique aqui. Fechar o comando retângulo. Vou dimensionar. Dimensão. Dar um clique. Dar um clique aqui. Ver para baixo. Aqui é dois. Ok. Vou dar um clique aqui do lado. Levar aqui. Dar outro clique. Dois. Ok. Agora eu vou colocar restrição no desenho. Então vou fechar o comando dimensão. Vou clicar no meio da linha. Apertar shift. Segurar. E clicar na origem do solid. E vou vir aqui do lado. E colocar vertical. Restrição vertical. Então verticalmente ele está restringido. Vamos dar ok. Para restringir no horizontal. Eu vou usar dimensão. Dimensão. Vou clicar aqui embaixo nesta linha. Nesta linha aqui em cima. Sair do lado. Aqui é doze e meio. Doze ponto cinco. E ok. Então meu retângulo. Quadrado no caso está. Restringido. Vamos fechar o esboço. Vamos tirar a seção. Vista de seção. Vamos em orientação de vista. Em isométrico. Eu vou usar recurso. Vou pegar aqui corte extrudado. Vou dar um clique na linha do quadradinho que a gente fez. E vou alterar aqui. A direção. Vou vir aqui em cego. Passante. Para ambos os lados. Então ele fica para os dois lados. É só dar ok. Está feito o rasgo de fenda. Vamos dar um clique aqui. Vamos salvar até o momento. Vamos fazer a rosca. Vamos vir em inserir. Anotações. Representação de rosca. Dar um clique. Ele pede para mim aqui. Selecionar uma aresta. Para configurar a rosca. Eu vou vir e vou clicar onde eu vou colocar a rosca. Nesse diâmetro aqui que é 6. Então ele selecionou a aresta. Ele me coloca um padrão métrico já. Se não tivesse é só selecionar. Rosca usinada. Tamanho M6. É o diâmetro que tem lá. Até o próximo. Só dar ok. Está feita a nossa rosca. Não aparece o sombreado. Vamos fazer aparecer. Vamos vir aqui em opções. Clicar na seta. Opções. Vou vir em propriedades do documento. Dar um clique. Detalhamento. Dar outro clique. E marcar a caixinha aqui. Representação de rosca sombreada. E vir aqui e dar ok. Agora ele aparece a nossa rosca. Vamos trocar o material. Vamos vir aqui em material. Botão direito do mouse. Editar material. Eu vou vir em solidworks material. Vou clicar em aço. Vou pegar a EZ 304. Aplicar. Fechar. E vamos salvar. Está pronto o nosso parafuso. Vamos fazer agora o próximo desenho. Vamos desenhar agora o manípulo. Nós temos aqui um corpo de 84. Por diâmetro de 6. E as duas pontas. Eu tenho diâmetro de 4 por 10. Vamos para o solid. Eu vou começar um desenho novo. Dar um clique. Peça a dar outro clique. Ok. Outro clique. Eu vou vir em esboço. Clicar em esboço. Vou vir aqui em orientação de tela. Vou dar um clique. Isométrico. Vou selecionar o plano superior. Vou desenhar círculo. Pegar círculo. Dar um clique. Vim na origem do solid. Sair. Dar outro clique. Encerrar o comando círculo. Pegar dimensão. Ele já seleciona. O que já estava pré-selecionado. Dar um clique. Aqui o diâmetro é 6. Ok. Vamos terminar o nosso sketch. Eu vou vir aqui em orientação de tela. Colocar em isométrico. Dar um clique. Eu vou pegar aqui recurso. Ressalto base extrudado. Ele vai pegar o sketch. Eu vou selecionar a direção. Plano médio. Vamos ver a dimensão no PDF. 8.4. Vamos voltar. Para o solid. Eu vou entrar com a dimensão. 8.4. Vai ficar metade para cada lado. E vou dar ok. Vou dar dois cliques na tela. Está o nosso corpo principal. Falta as duas pontas. Com diâmetro de 4 por 10 de comprimento. Eu vou pegar esboço. Vou selecionar esta face. Vou vir aqui em orientação de tela. Normal A. Ele vai girar de frente para a gente. Vou vir aqui em círculo. Vou clicar nesta face. Vai ser no centro. Vou sair com o círculo. Vou fechar o comando círculo. Vou pegar dimensão. Dar um clique. Ele já pegou o círculo. Aqui o diâmetro é 4. E ok. Vamos encerrar o sketch. Vamos vir em orientação de tela. Colocar isométrico. Vamos em recursos. Ressalto base extrudado. Dar um clique. Selecionar o sketch. Vamos entrar com 10. Dar enter. Para aceitar o 10. E confirmar ok. Vamos dar dois cliques na tela. Um clique para tirar a seleção. Vamos salvar até o momento. Vamos mudar o nome para manipulo. E salvar. Agora eu vou fazer um espelho. Vou espelhar este corpo. Para a parte de baixo. Eu vou vir aqui. Em espelhar. Ele pede para mim. Selecionar. O plano que eu vou fazer o espelho. Eu vou vir aqui na árvore. Abrir a árvore. E vou pegar o plano superior. Então o espelho vai ser. Nesse meio aqui. E agora o recurso a espelhar. O recurso a espelhar. Posso clicar aqui neste corpo. Posso clicar aqui também. Tanto faz. Vou clicar aqui. Então ele já espelhou lá embaixo. É só dar ok. Vamos confirmar. Está pronta a minha peça. Vou alterar o material. Botão direito. Editar material. Vou em aço. E a EZ304. Aplicar. Fechar. E salvar aqui o desenho. Está feito o nosso manípulo. Está feito o parafuso de trava. E o manípulo. Espero que tenham gostado deste tutorial. Deem um joinha. Deem um curtir. Um like. Compartilhem o nosso canal. Nos ajudem a melhorar cada vez mais. Os nossos tutoriais para vocês. Um abraço. Até mais. Até mais. E aí